Bom, agora vamos mostrar então a agenda dos candidatos, né, aqui de Araçatuba. Vamos começar por eles, dá uma olhada. O candidato do PT, Helio Consolário, participa de um debate no Ministério Público agora à tarde. À noite, ele faz reuniões em casas da cidade. Dilador Borges, do PSDB, participa de um debate agora à tarde com outros candidatos à Prefeitura para discutir políticas públicas na área da infância e juventude. À noite, ele encontra moradores das zonas norte e leste da cidade. O candidato do PTB, Luiz Fernando de Arruda Ramos, também participa de um debate sobre a rede de proteção à infância e juventude agora à tarde. À noite, ele faz caminhada por bairros da região leste, se reúne com profissionais da saúde e depois tem um encontro com apoiadores da região norte. A gente segue com os compromissos de quatro dos oito candidatos que disputam a vaga em presidente prudente. O candidato Agrippino Lima, do PMDB, grava o programa eleitoral agora à tarde. À noite, ele tem uma reunião com a equipe de campanha. João Cláudio da Silva, do PT do B, visita uma empresa agora à tarde. À noite, o candidato participa de uma reunião no conjunto habitacional Ana Jacinta. O candidato do PSOL, do Nisete Marcelino, visita o conjunto habitacional João Domingos Neto agora à tarde. À noite, ele participa da Feira Livre, no bairro São Mateus. Fábio Sato, do PPS, visita uma distribuidora e uma empresa no Jardim Bom Giovanni. Depois, faz uma passeata em uma avenida da cidade. Nenhum compromisso público marcado para esta noite. E a gente mostra também a agenda de três dos seis candidatos à prefeitura de Rio Preto. O candidato do PT, João Paulo Rilo, grava o programa de TV daqui a pouco. Depois, ele cumpre a agenda na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Orlando Bolsoni, do PSB, faz uma visita à Associação Rio Pretense de Promoção do Menor e realiza uma carreata na rua José Bonifácio agora à tarde. À noite, o candidato não tem compromisso público agendado. O candidato do PSDC, Cael Lott, visita bairros e empresas da cidade agora à tarde. À noite, ele tem uma reunião com candidatos a vereador e convidados para apresentar o plano de governo. Lá no nosso portal de notícias tem um canal exclusivo sobre eleições. É só acessar sbtinterior.com.